Deixaram a agulha aqui, já não estou gostando, então fizeram muito rápido esse procedimento, eu não sei se é algo eletivo ou se o paciente está no risco de vida aí. Vamos lá meus amigos e minhas amigas ver este vídeo aqui que eu ainda não vi e já estamos vendo aqui ó, uma cricoporpunção, não, passando o fio guia para cima vai ser uma retrógrada, ó já saiu pelo nariz, eita e saiu pelo nariz, e o paciente está acordado, ele mexeu o olho aqui ó, ó, mexeu o olho, está acordado, tem uma cicatriz aqui, o que é que aconteceu? O vídeo já começa assim ó, já começa já fazendo a cricoporpunção, entubação retrógrada para fratura de mandíbula, certo, beleza, já começou o vídeo, o que é que ele está fazendo aqui? Ele fez uma cricoporpunção com uma seringa com soro, ele perfura a membrana cricotireóide, olha aí que viu até a perda da resistência, agora ele vai aspirar, aspirou, veio o ar, já jogou o fio guia para dentro ali ó, para cima né, já saiu aqui pelo nariz do paciente, rapidinho, esse paciente deve estar com anestesia aí, algum grau né, algum grau de sedação, de analgesia, e vão baixar o tubo agora ó, através do fio guia, interessante que eles estão passando aqui pelo olho de Murphy tá, atenção, atenção ó, estão passando aqui por dentro do olho de Murphy, estão descendo o tubo através dele, é um tubo aramado, acredito eu, pela maleabilidade desse tubo, ele tem várias, várias anéis de metal por dentro dele ó, o tubo aramado, veja só, olha como ele tem vários anéis, ele é mais molenga, certo, o tubo aramado é mais molinho, e por que usa-se o tubo aramado né, provavelmente é uma cirurgia que vai manipular muito esse tubo, e ele não pode acotovelar, os tubos normais, se você fizer um ângulo muito forte nele, ele é a cotovela, ele dobra, igual a mangueira, esse daqui não, ele impede que isso aconteça com mais, ele faz mais difícil esse acotovelamento, e a gente vê agora que o paciente tá sofrendo, é um tubo grosso viu, um tubo quanto? Deixa eu ver aqui, 7,5, tubo 7,5, é, eu passaria um tubo de menor calibre aí, pra, porque assim, a narina do paciente ninguém sabe né, se é uma narina estreita, se é uma narina não estreita, deixaram a agulha aqui, já não tô gostando, então fizeram muito rápido esse procedimento, eu não sei se é algo eletivo ou se o paciente tá no risco de vida aí, provavelmente não é um risco de vida pra o paciente, porque senão a gente viria aqui e faria uma ventilação manual, e o paciente tem uma consciência, ele não tá totalmente sedado, não tá numa sedação profunda, tá numa sedação leve e a moderada aqui, então ó, vamos tirar essa agulha aqui pra não machucar o paciente né, e aí eu faria um tubo menorzinho, um tubo 6,5, 7, no máximo, porque vai passar pelo nariz né, então a gente não quer, não quer, não quer ter problemas aí em relação a isso ó, já tão baixando o tubo, tira a agulha aqui meu amigo, ó, alguém falou, tira a agulha, ó, tem a agulha aqui ó, tem alguém apontando a agulha, baixando o tubo, com bastante calma, deu uma emperrada aí, ó, tá batendo aqui ó, tá batendo na agulha, agulha, ah, deixou a agulha por isso, e baixou mais um pouquinho, avançou, mais um pouco, ele tá sentindo se tá vindo ar aqui ó, na mão dele, na luva, mas não precisa, já bateu aqui né, já tá naquela região já, já pode puxar tudo, e avançar mais um pouquinho se quiser também, e ele vai insuflar o cuff, e vai iniciar o procedimento, então, é complicado meus amigos, é complicado né, a gente sabe que existem aí, algumas condutas que são muito aceleradas né, eu achei o pessoal muito acelerado aqui, não tava numa situação de urgência, nem de emergência, o pessoal lá, a maior pressa do mundo, e o paciente teve alguns desconfortos aí tá, eu acho que indo com mais calma, com mais delicadeza né, estamos falando de via aérea né, meus amigos e minhas amigas, é que não estamos mexendo com osso, que você pode ser um pouco mais bruto né, estamos falando de via aérea do paciente, um paciente que tá sedado, então, entrando na discussão né, eu vou deixar o vídeo correndo aí, se você quer fazer uma intubação retrógrada, é uma opção tá, é uma opção mais arcaica, eu falaria, mas nós não sabemos qual é o contexto aí dessa equipe, às vezes eles não têm um equipamento, por exemplo, quais são as outras possibilidades, considerando aí que o paciente tem alguma restrição na mandíbula, que ele não abre a boca, que ele tem uma abertura limitada aí da região oral né, nós poderemos tentar uma videolaringoscopia, por exemplo, caso ele tivesse a abertura da boca mínima, que desse pra passar um videolaringoscópio, por exemplo, desse pra passar só essa parte aqui, pela boca do paciente, beleza, não dá pra passar, Tiagão, a boca dele não abre de jeito nenhum, então nós teríamos que fazer aí, provavelmente, uma intubação com fibroscopia, através da narina do paciente, só que não é todo lugar que tem a fibroscopia, então faz-se aí uma opção a intubação retrógrada, que é essa daqui que a gente tá vendo, então não iremos criticar o método, né, escolhido aí pela equipe, porque a gente não sabe o contexto aí que esses colegas estão vivenciando. Nesse caso aqui, eu achei até a sedação do paciente razoável, a gente pode fazer uma sedação aí com fentanil e midazolam, uma sedação muito interessante, porque ela dá amnésia, mesmo em doses pequenas, o paciente ainda mantém um drive respiratório, é algo interessante, né, pra quando você vai fazer uma abordagem dessa, da via aérea. O que eu faria de diferente aqui, seria utilizar um tubo menor, tubo 6,5, tubo 7, verificaria, né, se esse tubo desceria sem resistência. A parte mais incômoda aqui pra o paciente foi nessa hora aqui, de descer o tubo pelo nariz dele, e aí eles colocaram a lubrificação aqui, ó, a lidocaína gel, e ela não deu nem tempo de fazer a ação, né, eles estão usando mais ela como lubrificante, mas ela também é um anestésico tópico, então daria pra esperar um pouquinho pra o paciente não ter esse incômodo aqui, né, às vezes você machuca a turbina do paciente na narina dele, ó. Foi uma parte muito chata aqui pra ele, é, felizmente ele deve estar sedado, aí acredito eu, né, que tá com o aninho fechado, e ele não vai lembrar desse acontecido, mas, mesmo assim, nós devemos nos preocupar aí de não machucar a via aérea do paciente, fechado? Então é isso, meus amigos e minhas amigas, se você achou interessante esse vídeo, se inscreva no nosso canal, aqui nós temos o nosso QR Code, pra você se tornar o meu aluno ou a minha aluna, se você gosta do meu método de ensino. Um grande abraço e até a próxima, tchau!